E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, diretamente aqui. Ela voltou, meus amigos. Ela voltou. E aí, neguinho, como que você tá, meu amigo? Você tá na paz? Tá na paz do senhor? Tudo tranquilo? Firmeza. E aí, Rick? Voltou no modelo. Tá de boa ou não? Voltou no modelo. Voltou no modelo? Mano, aí. Só dá um bico no tamanho da fonte do bagulho, ó. Mano, isso que eu tô vendo aqui, ó, o motor da Today, galera, tá diferente, né? Porque tá com mais cilindrada do que do ultimamente. Tanto que eu pedi do radiador e o radiadorzinho de tudo. O radiadorzinho aqui também, que chegou. Olha o jeito que a Today tá diferente. Mano, tem uns cana aqui, né? Uns cana azul. É como o radiador, né? É, uma loucura. E tipo assim, pra quem não sabe, essa Today aqui foi preparada por eles. Eles são da oficina Autogiro, eles preparam a moto. E essa moto aqui começou com motor de estrada, né? De 200. Originalzinho. Motor de CBX, né? CBX, eu acho. É, CBX 200. É, a casa que era a casa é de CBX 200. E, mano, né? Ah, é, mano. E a gente fez um projeto louco aqui que agora tá com 370 cilindradas, tá ligado? 370 é uma, né? 370 é uma. 370 é uma. 370 é uma. 370 é uma. Uma dá uma diferença. Uma dá uma diferença. E tipo assim, a moto tava top, sabe? Só que a gente foi fazer um teste no dinamômetro. E foi aí que arruinou nossa vida, né? Ah, é? Arruinou nossa vida, sabe? Acabou com nossa vida. Mano, foi muito triste. Porque a moto quebrou no dinamômetro, sabe? E agora? Ela tá aqui de volta. E dá pra passar ali? Dá pra meter o macho? Não, a gente vai passear o motor primeiro. É, tem que passear. Tem que passear e fazer uma revisãozinha. Mas eu já queria passar lá já agora. Não pode, você tá doido? Não pode? Não, agora não. Sério? Tem que passear primeiro o motor aí. E a gente vai saber. Ah, é louco. A gente vai arrancar aquele rolo fora. Eita, bicho. A gente vai arrancar aquele rolo fora. Hã? Tô ligadinho aqui. Tô ligadinho pra... Vamos lá ligadinho pra não ver. Ah, ah, trouxe o chave? Trouxe. Ah, pio. Aí aqui, ó. E outra coisa, viu? Aqui, ó. Olha lá. O quê? Gira, gira aí a rota. Ó. Ó. Marca a velocidade. Ah, tá marcando. Marca exato, mas marca pelo menos. Mano, não dá certo esse negócio de marcar por causa do motor antigo, né? Não, 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 é que é que mudou a relação, muda o painel ali. Tá ligadinho? É. Será que tá aí na partida, Marcos? Você viu o que deu? Quase, só o que você falou, hein? Quase que não tem longe. Aí. Voltou aqui. 370 cilindrado. Está bom. 370 cilindrado. 470 cilindrado. Ó, o que interessa aqui na bagulha. Dá pra ir buscar pão? Hã? Dá pra ir buscar pão agora? Acho que dá pra chegar rápido pra daria, hein? Tá aceleradinha. Nossa. Já saiu fogo ali, tu vai passar? Acho que um pouquinho de fogo saiu. Estraga, já estraga aqui, tá ligado? É, tem uma galera aqui, olha. Ei, bobô, beleza? Vai, gole. Ficou bom ali hein? Ficou top! Ficou hein? Agora ficou bom. Ficou bom. Ô Roma ta ai? E aí Roma? Eu não tinha visto essa moto de perto ai. Você não tinha visto né? Eu queria ver você andando com ela. E pouco dela né? Não tem pra ninguém aqui na cidade não. Depois eu vou soltar, só não precisar dar um grauzinho. Demorou, demorou. Você também. O cu não né? O cu do grau vai dar merda. Não, não pode. Fiquei sabendo que o Roma tá de XRE, dá pra né? Dá pra dar um pego, mas XRE não aguenta não velho. Será? Tomando um ralo de moto. Você é louco. Ficou bom. Ficou bom. Deixa a canela marcando ai. Nossa senhora. Pô, não dá ali pra dar uma passadinha no dinamômetro? Nem umazinha. Deixa pra próxima. Nem umazinha? Deixa pra próxima. Ô Paulinho, fala ai. E agora a tudazeira ali? Tô louco pra acelerar no dinamômetro, o Henrique não quer deixar? Eu não quero deixar. Ajuda a convencer ele. Não acelerou esse negócio ai. Deixa o Henrique. É só uma vez. Eu preferia esperar. Vamos dar uma maciada? Deixa eu puxar a casa. Deixa eu puxar. Tem que esperar maciar mesmo? Ah, o senhor não espera dar uma maciadinha. Ô Paulinho. Tá bem então. Minha mão tá coçando. Olha a carne desse cara. Ciclopado. Foi ele que ajudou aqui também, não? Ajudou nessa parte do motor final? Esse é o cabeçote. Fez o cabeçote, não foi isso? É. Passado na bancada e tudo mais. Passou na bancada e tudo. Na última vez o meu. Agora vai mais gosto ainda. Então ajuda aqui. Ajuda a convencer ele. Deixar ele passar na mão pra agora já. Esse cara é perigoso, velho. É perigoso. Olha como é que coça a mão dele. A mão tá coçando. Deixa ele só dar o cu. H2. Ele tá acostumado a passar o H2, 1000 ali. Então ele vai catar sua morda. Ele vai estourar o carro do acelerador. Não vai. Mas é assim que é bom. Não é verdade? É assim que é bom? Tem que enrolar o cabo mesmo? Ah, é o Sérgio. Até o... Sem dó. Olha, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou seguir o conselho dele aqui, né? Vamos maciar o motor primeiro. Ah, o que mais eu já queria, sabe? Eu só vou uma. Não, mas eu tô doido pra passar lá também. Fih, ó. Hoje eu vou deixar minha ACB aqui. Sabe que vem eu vou voltar aqui pra vir buscar ACB. Aí vai estourar essa moto. Você vai maciando lá na rua. Eu quero ver. Vai maciando lá na rua. Não vai estourar assim. Não vai arrancar esse rolo dizendo que não mora. Então, quantos quilômetros tem que andar no momento pra maciar? Ah, antes eu consegui andar. É daí eu vou na padaria duas vezes. Não vai andar muito. Tô o único aqui, ó. Tô usando máscara, viu? Mas pegou uma cortina ali, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vou testar lá na rua, né? É bom. Testar lá na rua. É, dá uma montanha lá. Tô com uma caminhada. Obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Agora é outra moto. Ficou outra moto? Ela tá com o mesmo torque. Essa carro tá com a transição mais alongada ainda. É moto pra correr. Tá mais forte, né? Essa moto não é moto pra empinar. É moto pra correr. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter caralho aqui. Vamos andar, né? Vamos andar. Vamos dar uma volta. Vamos lá, mano. Aqui, ó. Ariba. Ô, louco! Eita, pega! Moleque! Nossa, o negócio tá diferente, hein, galera? O negócio tá diferente, mano. O negócio tá diferentão. A moto tá forte, hein, velho? Olha isso. Eita, pega! Olha a Today, rapaziada! Olha o jeito que a Today tá forte, mano. Tá muito forte, velho. Ela tá marcando ali agora. Ele falou que só não sabe se tá marcando certinho. Mas, mano, a moto tá ignorante, velho. Sério, tá ignorante. Olha. Aqui é tipo se levantar a frente, sabe? Ó, levantou. Nossa senhora, moleque! Olha aqui. Caramba! Olha esse tio! E aí? Quem que vai ter coragem de desabiar tudo aí agora? Mano, vamos amassar esse motor certinho pra me passar no dinamômetro. Sabe? Só que... Vamos rezar, né? Vamos rezar pra dar certo no dinamômetro. No dinamômetro é destruidor de motor, igual ele falou ali. Ó, acelerou. Nossa, ela vem, mano. Acelerou. Ó. Você é louco, Todayzinha? Calma. Mano, tá de feirantaça, hein? Nossa senhora. Ficou chique, mano. O bagulho ficou chique, velho. Vou parar aqui na esquina e mostrar um pouquinho mais. É louco, ó. Aí. Pega radiador. Só vai parar aí. Acho que vai sim. Ó. Nossa senhora, hein? Esquece. Ó o carburadorzão. Vamos ver aqui. O bagulho ficou pancada, mano. Ficou pancada, velho. Ficou pancada, hein? Você é louco. Olha. Nossa senhora. Mano, olha. Ela vem com tudo, velho. Vem com tudo mesmo o negócio. Você é louco. Ó. Tá pega. Mano. Tá muito mais forte do que tava antes, parece, velho. Parece que ela tá muito mais forte do que ela tava antes. Tipo assim, antes ela parece que não tava desse jeito, mano. Não tava risca desse jeito. Agora, sei lá, parece que a moto tá meio que turbinada, sabe? Tá diferente, mano. Ó. Ah, moleque doido. Você é doido, cachoeira. Mano. Ficou muito zica. Cara. Fazer o seguinte. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. Vou dar uma esticadinha aqui. Será que dá pra dar uma esticadinha? Primeirinha só pra ver a força. Olha aí. Parece que tá subindo mais rápido que a CB1000 no acelerador. Ó. Você é doido. Mano. A Tudeizona tá diferente, hein, velho. E detalhe aqui, tipo assim, ela tá com a frente da 160, né? Com essas rodas aqui, freadisco. Então ela tá um pouco mais pesada a frente do que se tivesse com as peças dela original. Acho que esse farol aqui é um pouco pesado. Nossa Senhora. Hehe. Você é louco, cachorro. Cachoeira do céu. O negócio tá muito zico, mano. Ó. A frente saiu de novo aqui. Mano. Com a moto embalada, ela tá subindo, velho. Com a moto embalada, ela tá subindo. Você é louco. Vamos voltar ali na oficina. Conversar mais um pouco com os caras sobre a moto, sabe? Porque, realmente, o negócio tá diferente, velho. Tá diferente o negócio. Olha isso. Quando que a Tudeiz esticava desse jeito em primeira? Nem quando eu tava com 350, mano. Então, tipo assim, eu tô sentindo que ela tá mais forte, mano. Sentindo que ela tá muito mais forte, na verdade. Isso que só aumentou 20 cilindradas. Ó. Nossa Senhora. Cê é louco? Não passou de 40 no painel. Isso aqui, pra passar no radar, ele tem que passar parando mesmo, tá ligado? Cê é louco, mano. Tô muito feliz agora, galera. Sério. Que feliz, hein? Top demais. Tô aqui em casa e a boa filha a casa torna. A Tudeizera tá de volta aqui, ó. Na nossa garagem, mano. Olha como que ela fica bonita aqui em casa, né? Um projetinho aí que, mano, deu trabalho pra fazer. Deu muito trampo. Mas ver esse resultado aqui é muito gratificante. E a motoca, mano, tá pelo, tá top. Vou andar um tempo com ela. Vou dar uma maciada nesse motor antes da gente passar no dinamômetro. E eu quero ver quantos que vai pegar de velocidade final, hein, mano. Tô ansioso pra saber. Ó, motoca, mano. Não tem nem o que falar mais. Ó, ó. Esquece, ó. Ó. Ó lentinha. Tá bem baixinha. Cê é louco, hein? Hã? Fica mexendo, velho. Deixa aí, ó. Nos comentários aí. O que que cês acharam? Deixa uma nota aí pra mim, de 0 a 10. E também não esquece de deixar o likeão aí, que ajuda a gente demais. Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima fundida, hein. É nóis. Valeu. E fui. Tchau.